Pessoal, eu estou aqui com a senadora Glaze e a senadora Fátima, chamando todo mundo para a mobilização desse dia 10. É fundamental ocupar as ruas do país. É uma mobilização contra essa reforma trabalhista, que vai começar a valer no dia 11, uma reforma trabalhista criminosa, e contra a reforma da Previdência, pessoal. Porque o Temer está dizendo agora que vai para frente com a reforma da Previdência. Então é fundamental a gente ocupar as ruas do país. A gente está lutando aqui. Mas, sinceramente, aqui dentro do Congresso Nacional não adianta. A gente só vai vencer essa batalha se tiver muita mobilização popular. Veja, nós lutamos muito contra a reforma trabalhista, que acabou sendo aprovada na medida feita exatamente para atender aos interesses dos grandes empresários, às custas da superexploração dos trabalhadores e trabalhadoras, O trabalho intermitente, a prevalência do negociado sob o legislado, retrata bem a degradação das relações trabalhistas no nosso país. Por isso que, companheiros e companheiras, a saída é a rua, é a praça, é a mobilização social e popular. É isso aí, Fátima Lindbergh, o que a gente precisa é de força na rua. Claro que é contra a reforma trabalhista, que começa e entra em vigor dia 11, uma reforma que desmonta o direito dos trabalhadores, mas também um protesto contra o que esse governo está fazendo. Gente, nós já temos alta de 66% em cima do botijão de gás, alta da gasolina, alta da conta de luz. É brincadeira, é um governo que governa para os ricos. A gente precisa mostrar a força do povo. Então é muito importante, na sexta-feira, você ir para a rua, ajudar as centrais sindicais, as entidades, para que a gente mostre força. E mostre para o governo que nós não estamos contentes com esse resultado, que é um governo que governa apenas para a elite brasileira. É isso aí, dia 10 é dia de luta. Vamos em frente.